Tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez gravando um vídeo novo para vocês. O homem que come tudo e não deixa nada para ninguém. Um abraço para todos vocês aí, viu? Acompanhando o TikTok, do Instagram, do Kauai, página do Facebook e também no YouTube. Olha aqui, aqui tem um pedaço de peixinha frita aqui, piranha, para o matar. E aqui tem uma carninha de porco. Carninha de porco ao molho, né? Carninha de porco ao molho. Isso aqui é a costelinha, né, meus amigos? Fui no mercado ali e comprei uma costelinha, né? Hoje eu estava com vontade de comer uma carninha de porco, né? Uma costelinha. E aqui também tem um arroz branquinho, ó. Está vendo aí? Então agora o Homem Goloso vai tirar. Vou comer tudo e não deixar nada para ninguém. Mas podia comer um pirão? Não, não comia não. Pirãozinho é bom, né, meus amigos? Vou botar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Essa carninha aqui está uma delícia, mano. Isso aqui é costelinha de porco, meu amigo, viu? Hoje eu tenho uma vontade de comer uma costelinha de porco. O filmador está aqui. Estou tirando. Estou tirando e ela está só olhando. Eu tiro mais, meus amigos? Tiro? Eu tiro mais? Ó. Estou mandando eu tirar, ó. Estou mandando. Eu tiro, meus amigos? Então, vai lá na cabeça que pode tirar o Goloso. Não pode, não. Porque vai ficar com fome menor, né? Eles, não. Eu posso tirar mais um. Ó, vai lá na cabeça. Pode. Pode. Obrigado, meus amigos. Não é para tirar mais. Oxe. O que você está comendo é peixe com pirão? Oxente. Olha o tanto de carne aí, meus amigos. Mas não é só terra. Olha o tanto de carne aí e ela suvinando. Não é suvinando. Entender que não é só o mundo que vai almoçar, não. Eu vou refumer, menino. Vai refumer. Porque senão não vai dar certo. Esqueci de comprar para mim, uma folha. Vou tirar mais. Aí eu fiz coisa. Tem de bolo, tem de goiás, não quer? Chega. Ó, o prato nem cabe mais. Que guludiza. E? O que é daqui, ó. Não tem o zoião, não, né? O zoião, meu zoião é pequeno. É pequeno, né, meu nome, ó? Tá mais umas pitombas. Tá mais um zoião de uma pitomba, teu zoi. E tira o zoi daqui da minha comida. Deixa eu tirar o zoi, eu fico cego. Igual o câmbra, né? Tá igual o câmbra. Tira o zoi da minha comida. Tira o zoi. Tira o zoi. Não, beijo, é. Tira o zoi. Tira o zoi. Tira a minha comida. quero mandar um abraço aí para os meus amigos aí que me acompanham de todos os lugares do Brasil e também fora do Brasil quero mandar um abraço aí para o meu amigo Aparecido Miranda, os demais que estão pedindo um abraço, vocês aí de Manaus muito amigo, muito seguidor meu de Manaus Rio de Janeiro, São Paulo Bahia, Piauí Brasília, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Santa Catarina Palmas, Tocatins pessoas de Pará pessoas do Pará Deus abençoe a todos os moradores do Brasil, viu? O homem goloso ama vocês todos, meus amigos todos vocês que me acompanham nas minhas redes sociais beleza? enquanto eu estava dando valor, você viu a onchinha aqui, ó você viu? você viu? só que não adianta não é para tirar mais não não adianta, ela não tira mais, não é para tirar mais não tira olha, olha eu vou deixar eu zanguei, eu zanguei eu vou deixar eu zanguei eu zanguei não é para tirar mais eu zanguei deixa eu zanguei eu sei qual é a tua zangue, viu? eu vou tentar deitar você viu? ela tirou você viu como eu zanguei? ela foi muito tirou um, tirei quatro eu já dei fé que tu vê foi da seca mesmo passei fome, minha filha oxe quer dizer que tu está com fome até hoje? claro, a fome nunca saiu eu me livre é é prato desejado acho que eu saí fora daqui pode ficar aí pode ficar aí pode terminar de comer aí não pode sair daí não oxe uma 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 Abre ae Abre ae Abre ae Abre ae 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 Eu vou te ensinar o meu papo queijo! Vou te ensinar o meu papo queijo! Rapaz, deixa eu tirar isso aqui! Mas também tu não vai levar nada, pode levar o arroz também! Deixa eu comer sossegado, deixa eu comer! Fiquei todo tempo tirando no meu prato! Deixa eu comer sossegado!